Escorpião, tudo bem com você? Escorpião, como você está? Essa sua energia diária para essa terça-feira. Vamos ver o que você vai estar aí vibrando, né? Desejando, sonhando e emanando o universo. Você abre o que? Como a intuição, vem trazendo magia, sensibilidade, está ligada à energia feminina e fala aí da sua intuição, das emoções e da sensibilidade. Assim como também indica a ligação com o culto e a medinuidade. Por outro lado, pode significar também a ilusão, confusão de conflitos e sentimentos. Controlar as emoções para não viver no passado e cair na melancolia, na depressão. Escorpião, escorpião. Bom, escorpião. Bora pro seu tarô. Tem algumas situações aqui, bora lá. Tenta encaixar pra você qual é a sua energia, certo? Se não vem soar com você, volte amanhã. Ou vai lá maratonar os vídeos da Brux, vai lá ver o seu ascendente. Eu vejo aqui um casal e alguém está querendo interferir aí na energia desse casal. Ou seja, entrar na energia desse casal, não atrapalhar a vida do casal. Não permita, não permita que essa pessoa faça isso, tá? Porque se a pessoa se infiltrar na vida do casal, vai mexer com as emoções do casal. Nem de um, nem de outro. Os dois. Os dois juntos, sabe? E vai ficar abalada aí a relação. Então não permita. Que seja amigo, que seja família, que seja filho, que seja o que for. Não permita, tá? Mas também vejo aqui alguém, outra situação, né? Alguém que foi embora aí recentemente. Que causou aí algumas coisas na sua vida. Principalmente mentiras, não é? Foi falado muitas mentiras. E essa pessoa fica esperando um contato seu. Mas eu vejo que você está aqui, sabe? Firme, forte. Não vou, não vou entrar em contato, não vou ligar. Essa pessoa que foi embora, essa pessoa que usou da mentira. Então eu não quero saber. Eu vejo você assim. E você também pode estar aí preocupada com algum tipo de documento nessa terça-feira. Ou querendo, ou arrumando algum tipo de documento. Ou recebendo algum tipo de correspondência ligado à documentação. Ou pode ser estudos também, tá? Eu vejo que se você tem filhos, pode ser netos também, ou sobrinhos. Eu vejo que eles vão estar aí solicitando a sua ajuda nessa terça-feira. Acredito que não tem a ver com dinheiro, tá? Eu acredito que é mais um conselho, um desabafo, algo parecido. Bora lá, escutar, né? Pode ser até duas, duas, dois filhos, duas filhas, dois sobrinhos, dois netos, alguma coisa assim. Procurando pela sua opinião, conselho. E você, como sempre, é um escorpião. Ele gosta ali de cuidar da família, não é? Então vai estar aí atento, sim. Ajudando no que for preciso, não é, escorpião? E cuidar dentro da área do seu trabalho. Acredito que você tá aí se desgastando demais dentro da área do trabalho. Ou alguém dentro do seu campo de trabalho tá sugando um pouco aí a sua energia. Então procura detect... Não saiu a palavra. Procura saber quem é essa pessoa, acredito que você já sabe. E procura se afastar um pouco dessa pessoa. Tenta bloquear a energia dessa pessoa, não é? Tem vários vídeos no YouTube mesmo que dá pra você saber como você está bloqueando a energia de pessoas negativas. Que infelizmente você precisa trabalhar. Então não tem como você evitar o contato com a pessoa, né? Então bloqueia pelo menos a energia dessa pessoa, tá? É a pessoa bem invejosa e fala muita mentira essa pessoa, tá? Não acredito que essa pessoa fala, não. Bom, essa é a sua energia, escorpião. Bora lá pras suas precauções. Principalmente na parte da noite. Você vai estar aí um pouco meio que nostálgica, não é? Ou preocupado com algum tipo de situação. Vai mexer muito com o seu coraçãozinho. Talvez venha até chorar aí um pouco, pensando aí. Principalmente não. Coisa que você já viveu. Não permita, não se magoa, não se machuque. Não fica vivendo aí do seu passado, certo? Escorpião, é pra frente que a gente anda. Vai mexer um pouco aí com as suas emoções, sim. E talvez você sinta dor aí nas suas pernas. Ou pelo menos uma das suas pernas. Procura estar na companhia de crianças, principalmente, né? Criança tem boa energia, te passa boa energia, né? Criança é puro, é pureza pura, né? Tem uma energia tão boa, tão gostosa. Criança não tem maldade no coração, não é não? Então, procura estar aí na presença de criança e catar um pouco essa energia pra você, que vai fazer muito bem pra você. Se você já esteve em contato com a criança, então você tá aí com uma boa energia, né? Só cuidado aí na área do seu trabalho, tá? Com essa pessoa. Você sabe quem é. Esse corpião é bem intuitivo. Bora lá usar a sua intuição. E cuidado com coisas que queimam, coisas que é muito quente. Não precisa ser o fogo só em si. Você aí pode estar queimando numa panela, num ferro de passar roupa, alguma coisa que é quente. Então, cautela em estar aí se queimando nesta terça-feira, certo? Gratidão, escorpião. E aí, vamos lá.